A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer o cinturinho ignorante Vem pra favela pra dar pra traficante Ainda chama as amiguinha pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver uma cá Chama ela, vai Vai sarrando na Glock Vem russando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho pirar ML que vai te burrar Vai sarrando na Glock Vem russando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho malandrar ML que vai te burrar Eu vou te tacar o céu ao finim Liga não porque hoje eu tô taradim Vou te tacar o céu ao finim Liga não porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim Liga não porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim Liga não porque hoje eu tô taradim A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer o cinturinho ignorante Vem pra favela pra dar pra traficante Ainda chama as amiguinha pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver uma cara Vai sarando na groque Vem roçando, vai esfregando na meiota Devagarinho, piranha, é Miguel que vai te empurrar Vai sarando na groque Vem roçando, vai esfregando na meiota Devagarinho, malandra, é Miguel que vai te empurrar Eu vou te tacar o céu ao finim Liga não porque hoje eu tô taradim Vou te tacar o céu ao finim Liga não porque hoje eu tô taradim Liga não porque hoje eu tô taradinho Liga não porque hoje eu tô taradinho